E após vazar o roteiro completo e também a cena pós-créditos de Deadpool e Wolverine, vamos agora fazer uma lista das principais participações especiais do filme pra não ficar nenhuma dúvida de quem aparece. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui. Vamos pegar a lista oficial aí, né, segundo os rumores e vazamentos do filme Deadpool e Wolverine, que chega aqui no Brasil nessa quarta-feira, mas já agora trazendo pra vocês todos os spoilers. Se você ainda não assistiu aqui no canal, tem vídeo com o roteiro completo e temos também a cena pós-créditos com imagens. Sim, gravaram ali o cinema e já saiu tudo e vai sair muito mais coisa, então fica de olho aqui, já fica inscrito, comenta aqui embaixo, hashtag LFG, que significa Let's Fucking Go. Let's Fucking Go. Na madrugada dessa segunda pra terça-feira, vazou uma lista na internet de possíveis participações especiais em Deadpool e Wolverine. Eu olhei pra essa lista, não encontrei a fonte dessa informação e por isso que eu não trouxe aqui no canal pra vocês antes. E agora, depois que o roteiro vazou, que as informações estão se cruzando, aquela lista se comprovou fake, se comprovou falsa. Tinha gente ali que não tá no filme. E aqui, eu prezo por te trazer uma informação que pode demorar um pouco mais, mas que tenha uma probabilidade maior de ser verdade. E não só a viu pela viu. Então, meu comprometimento com a pessoa que tá aí do outro lado, né? E é assim que eu entendo que as coisas funcionam. E agora sim, tô trazendo uma lista mais assertiva pra vocês. Posso perder viu, mas eu acho que eu ganho a sua sensibilidade de entender o trabalho, que não é só tacar conteúdo, né? Eu acho que tem a qualidade, ok? Então, vamos lá falar quem que tá no filme. Além do rap da B-15 e da X-23, que já tinham vazado, já tinham saído antes em trailers, nós temos aparições que não apareceram em trailers. E claro, eu também não vou levar em consideração aqui o Pyro, né? O Dentes de Sabre, ou qualquer outro vilão mutante que vai fazer papel de abajur ali na equipe da Cassandra Nova. Aqui, a lista traz pessoas, né? Personagens importantes. Então, lá no comecinho do filme, a gente tem o rap, como eu já falei, né? A gente vai ter o Wolverine interpretado pelo Henry Cavill, faz uma rápida aparição ali, sei lá, uns 5, 10 segundos, coisa rápida. E tem também o Hulk do Mark Ruffalo, que aparece numa luta contra o Wolverine, mas também algo muito rápido, o Wolverine do Hulk Jackman, ok? Mas uma variante, né? O Hulk Jackman tem várias variantes dentro desse filme, aparece ali no começo, né? E uma dessas variantes tá ali lutando contra o Hulk, que é o do Mark Ruffalo. Naquela lista que tinha vazado na madrugada, como eu falei, falou que tinha uma cena do Hulk, do Edward Norton, enfim. E agora sim, né? Outras aparições. Tocha humana do Chris Evans, que tá até na cena pós-créditos também, com imagens que a gente já trouxe aqui no canal, como eu disse. Temos a Electra usando uma roupa preta, e não a roupa tradicional vermelha dela, lá no filme dos anos 2000, ok? É a Electra do universo do Demolidor do Ben Affleck, ok? Mas o Demolidor do Ben Affleck não aparece naquela lista também. Tentaram te enganar falando que tinha Ben Affleck, e não tem Ben Affleck, ok? Aí a gente tem o Gambit do Shannon Tatum, que finalmente conseguiu aí viver o personagem, né? De uma vez por todas. E também temos o Blade do Wesley Snipes, né? Depois de uma informação que tinha saído, que o Wesley Snipes e o Ryan Reynolds não se davam bem, que eles tinham problemas, né? Agora, parece que não, né? Parece que era mentira aquilo lá. O cara tá no filme, tem uma aparição bacana aí, segundo as descrições. Agora, se você esperava algum mutante, tipo Tempestade, Ciclope, Fera, Enfim, várias outras aí, aparições, infelizmente a gente ficou sem. Fica de olho aqui no canal, fique inscrito pra você não perder os próximos vazamentos. Deixa um like nesse vídeo se você gostou desse conteúdo. E aqui na tela você já tem outros vazamentos. Tem o roteiro completo e tem a cena pós-créditos vazada. Clica aí e assiste tudo aqui com a gente.